Música Nessa estrada você não está sozinho Mesmo parecendo impossível você vai chegar Em tudo nosso Deus tem um propósito A vitória vai chegar em suas mãos Não importa o tamanho do problema O nosso Deus tem sempre a solução Podes contar com Ele sim Ele não vai te abandonar Eita glória Bom dia povo de Deus Bom dia pastor, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Pastora hoje está feliz Olha aí, olha aí Tantos presentes, tantas ovelhinhas Não só pelos membros, mas pela companhia Pessoas que amam essa obra Gratificante Mostra aí meus dois, mostre Deixa eu mostrar aqui a vocês A irmã Kátia que mora em São Paulo Ela é pernambucana, mas mora em São Paulo Dá pra você não machucar minha saia aí Ela trouxe, olha Mandou fazer pra dar de presente Ela disse que é eu, você e Gabriel A pastora, né Ela trouxe Mandou fazer esses bonequinhos O pastor Chico Chagas A pastora Jossanete, né E três ovelhinhas aqui embaixo Representando as ovelhinhas Ficou lindo, né Isso aqui é de biscoito, é amor? É sim Olha que lindo Parece com nós Moreninha igual a pastora, né Eita, a pessoa caprichou tanto Que até os cabelos botou meio grisalho Não foi amor? Foi sim Cabelo do pastor Eu fiquei mais parecida Muito bem feito, né Lindo demais E aqui essas umas de... Agora ela só botou você muito alto aqui, né pastora Mas é, mas tá bom Gostou, gostou também Aí nós recebemos também Dos irmãos que vieram De Barreiros Lá em... Lá em... Lá em... Alagoas Nós recebemos três, quatro casais Que vieram de Alagoas Deixa eu olhar os nomes aqui Marlene e Daniel Deixa eu olhar pra gente Marlene e Daniel Que benção, né A irmã Marlene Irmão Daniel A irmã de Jane Irmão Marcos Pastor Marcos A Dinha e o David A Gisélia e o Manuel A Kátia e o Paulo Kátia de São Paulo Pastor Não, não, peraí Deixa eu ver Os casais são Marlene e Daniel Isso É de Jane Marcos Isso Dinha e o David Gisélia e o Manuel E a irmã Kátia de São Paulo Que nos deu esse presente aqui Lindo, né É, sim E essas ovelhinhas lindas aqui Olha aqui O casal e a filha Quem mandou pra gente Foi o irmão Adriano A esposa Eliane E a filha Elisa A ovelhinha representa a Elisa Foi Adriano Eliette E a Elisa, pastor Eliane não Eliette, né É, sim Eita, glória Que benção, irmão Aí eu vou ficar aqui também Muito obrigado Vocês não sabem o quanto Nós ficamos felizes, né Porta-retrato Com a foto da gente É o carinho, né Olha aqui a ovelhinha Pequenininha aqui Olha Olha Aí eu tô aqui Mais ciúme É, fica ciúme É, fica ciúme Tá aumentando o rebanho, né, amor É, sim Tá aumentando o rebanho A obra cresce E vai crescendo, né É Muito obrigado, Eliette Muito obrigado Aos irmãos A irmã Kátia A todos os irmãos queridos Pastor Marcos Que veio trazendo Esse povo maravilhoso, né Deus é maravilhoso Nós agradecemos Pela presença de vocês aqui, né É, sim Vieram de Alagoas Lá, cento e poucos quilômetros De Maceió O Senhor é meu pastor E nada Me faltará Eita, glória Nada Vai botar até o suspensório Do pastor Chico Chagas aí, ó Ó, ó, ó Eita, glória Até as pernas cambadas Capricharem 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 em tudo É o que, amor? Minhas pernas cambadas também Pernas cambadas Lindo Mas, meus amados Nós estamos na sequência de mensagens Aquilo que bloqueia nossas bênçãos Vamos falar hoje sobre dinheiro Eita, glória Quando falam em dinheiro Já viu, né? Certo, isso é todo mundo, pastor Porque a palavra de Deus diz Que o amor ao dinheiro É raiz de todo o mal É, sim O amor ao dinheiro É raiz de todo o mal Tudo aquilo que a pessoa faz Por causa do dinheiro Né? O amor ao dinheiro Por causa do dinheiro Pessoas destroem vidas Tem vidas destruídas Casamento se acaba Amizade se acaba Pessoas trocam Deus Pelo dinheiro, né? A palavra de Deus diz Que o dinheiro é muito útil Mas não o devemos amar Tudo que nós temos Vem de Deus Devemos depender de Deus E não do dinheiro Deus dá riqueza Mas também nos sustenta Na pobreza Quando usamos o dinheiro Para servir a Deus E ajudar outras pessoas Nós somos abençoados O amor ao dinheiro O amor ao dinheiro É muito perigoso, irmãos Quem confia no dinheiro Se esquece de Deus O dinheiro desaparece facilmente Mas Deus nunca falha E permanece para sempre A avareza E o dinheiro Ganham com desonestidade E acabam causando Muitos problemas E você sabe Que tem muitas pessoas Que tem muito dinheiro Mas são avarentos Miseráveis Né? Olha o que diz O Salmo 37 No seu versículo 16 Melhor é pouco do justo Do que riqueza De muitos ímpios Melhor é o pouco do justo Aleluia Justo é o que foi justificado Pelo sangue de Jesus Do que a riqueza De muitos ímpios Aleluia A palavra de Deus diz Que é melhor Um pão seco Com água Com paz Com Deus Do que a mesa Farta com contenda É verdade Olha aqui o que fala De Eterionômios 8 Versículos 17 e 18 Não digam Pois em seu coração A minha capacidade É a força Das minhas mãos Ajuntaram para mim Toda esta riqueza Mas lembre-se Divina Mas a reitidão Livra Da morte Quer dizer Todo o seu dinheiro No dia que Deus Estiver irado Não vai valer nada Nada Por quê? Porque Deus Não vai querer saber Jesus falando Em Mateus 6 24 O que foi que ele disse? Ninguém pode servir A dois senhores Pois odiará um E amará o outro Ou se dedicará A um E desprezará o outro Vocês não podem servir A Deus É por isso que Jesus disse Que é mais fácil É mais fácil Um camelo Passar no fundo De agulha Do que um rico Entrar no reino dos céus Porque a maioria Dos ricos São muito avarentos Eles tem muito medo De ficar pobre Eles tem muito medo De ficarem sem nada E por causa disso Pisam Machucam as pessoas E fazem tudo Por causa do dinheiro Amor E Deus desaprova Completamente isso Olha a Eclesiastes 5 Versículo 10 Quem ama o dinheiro Jamais terá o suficiente Quem ama a riqueza Jamais ficará Satisfeito Com seus rendimentos Isso também Não faz sentido Aleluia Quantas pessoas Não existem Que tem tanto dinheiro E não são felizes E ainda reclamam Porque tem pouco Mesmo tendo muito Reclama Porque tem pouco Nós temos que ter Essa consciência De que o dinheiro Não compra felicidade De que o dinheiro Não compra salvação De que o dinheiro Não nos leva a Deus Nada disso Olha o que está escrito Em Lucas Capítulo 18 Versículo 24 Vendo o entristecido Jesus disse Como é difícil Aos ricos Entrar No reino de Deus Como é difícil Os ricos Entrarem no reino De Deus Por quê? Porque amam o dinheiro Amam o dinheiro Por causa disso Eles pisam nos pobres Humilham os pobres Não é todo não Tem rico abençoado Tem pessoas Que são abençoadas demais Nos dias atuais E também na época bíblica José de Arimaté Era um rico abençoado Nicodemos Era um rico abençoado Existiam também Outros homens da Bíblia Como Salomão Como Davi Que foram muito ricos Poderosos E eram abençoados Hebreus capítulo 13 Versículo 5 Conservem-se livres Do amor Ao dinheiro E contente-se Com o que vocês têm Porque Deus Mesmo disse Nunca o deixarei Nunca o abandonarei Aqui está falando Exatamente Amor Sobre a importância De Você Sentir que Riqueza de verdade É ter Deus Presente na sua vida Né Não adianta nada Você ter tudo E não ter Deus Olha o que Paulo escreveu Em 1 Timóteo 6 Versículos 9 e 10 Os que querem ficar ricos Caem em tentação Em armadilhas E em muitos desejos Descontrolados E nocivos Que levam os homens A mergulharem Na ruína E na destruição Pois o amor ao dinheiro É a raiz De todos os males Algumas pessoas Por cobiçarem o dinheiro Desviam-se da fé E se Atormentarão Com muitos Sofrimentos E se atormentaram Com muitos Sofrimentos Nós vamos orar Porque Deus Tem essa palavra Para o seu coração Hoje nesta oração Da manhã E a nossa oração Vai ser uma oração Para pedir a Deus Sabe o que? Para pedir a Deus Que Ele nunca deixe Que o nosso coração Seja iludido Pelo dinheiro Existem tantas pessoas Que ligam a felicidade Ao dinheiro E não é verdade Felicidade Não é o dinheiro Que traz Felicidade É a presença De Jesus Cristo Quantas pessoas Meus amados irmãos Queridas irmãs Que vivem pensando Somente no dinheiro Filhos que deixam De amar os pais Por causa de herança Meu Deus Quantos não existem assim Mas a nossa oração Vai ser para pedir a Deus Exatamente que Deus Faça o contrário Que Deus nos ensine A amar a Ele Sim meu Pai Senhor Senhor nosso Deus E nosso Pai Nós somos imperfeitos Deus Sim meu Pai Por isso nós queremos pedir Pai querido Deus amado Que o Senhor abençoe Poderosamente Pai a nós A nossa família Aos nossos entes queridos Que o Senhor possa direcionar O nosso coração Em tua direção Sim Que o Senhor possa fazer Com que Deus A gente nunca esqueça Pai Que o mais importante Para nós É a salvação É a tua presença É o teu olhar Cheio de misericórdia Sobre as nossas vidas Pai Abençoa Pai Abençoa o proceder O caminhar De cada um de nós Não nos deixe Cair em tentação Não nos deixe Menosprezar A tua presença Não tire de nós O teu Santo Espírito Porque Paisinho querido Deus amado O que mais importa É ter o teu Santo Espírito É ter a tua presença Abençoa Pai Jesus Todos os irmãos e irmãs Que nos acompanham Todos os inscritos Neste canal Abençoa todos Que tem nos ajudado A fazer a tua obra Que a tua mão protetora Esteja estendida Sobre as famílias Senhor Protegendo Guardando Senhor Tira do nosso coração Deus Tudo aquilo que não te agrada Tira o amor Ao dinheiro Deus E coloca o amor A tua presença O desejo De estar te servindo Com alegria Na alma e no coração Ó Deus Abençoa Abençoa a tua igreja Abençoa teus filhos E filhas Nos enche da tua Santa presença E nos faz Pai merecedores Do teu olhar Misericordioso Guarda as famílias Pai debaixo Da tua santa proteção Guarda os casamentos Pai Guarda os nossos Desimistas E ofertantes Guarda todos Pai querido Que tenha amor Pelo Senhor E que por esse amor Abre mão Até mesmo Do dinheiro Para te servir Senhor Nos dá a Deus A pureza De uma criança Um coração De Davi Um coração Adorador Um coração Que reconhece Seus erros Um coração Que confessa Seus pecados Um coração Que busca A tua presença Senhor Em todos os momentos Da vida E obrigado Por tudo Paisinho É o que pedimos E agradecemos No nome de Jesus Cristo Amém 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 queridos Amados Fiquem com Deus Daqui a pouco Eu tenho um culto no lar Vamos cultuar a Deus No culto do lar Escreva-se no canal Marque o sininho E compartilhe Olha Nosso coraçãozinho Cheio de amor Por Jesus Por vocês Fiquem na paz Beijo 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 え星 Beijo 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 Obrigado.